E aí, bebês, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é COD Mobile, uma parte de dinheiro irada, puxei nuke de sniper, assim, coisa linda de se ver. Mas, ó, eu queria vir aqui nesse vídeo e conversar com vocês um pouco pra pedir uma sugestão. Porque eu tô ampliando a quantidade de conteúdos aqui no canal de novo, pra YouTube não ajudar muito. Mas eu tô jogando muitas coisas variadas, não tenho o que fazer. O canal, no final das contas, ele reflete o que eu tô jogando, não tenho o que fazer com relação a isso. Eu tô aqui pra pedir pra vocês uma sugestão com relação a como a gente pode gerir as coisas aqui, organizacionalmente falando. Então, por exemplo, tá rolando terça, toda terça tá rolando um live de COD. E aí, na sexta, sai o vídeo. Mas eu quero colocar mais conteúdo mobile, então eu tô colocando devagarzinho e tô vindo. Quero saber pra vocês se tá dando pra entender as coisas aqui no canal. Não tá muito organizado. Mas, tipo assim, as thumbs estão claras, os títulos estão claros, os resultados estão bons. Melhoraram aqui no YouTube, viu, de maneira geral, assim, num patamar. Bastante vídeo tá bombando, tal. Enfim, as coisas estão indo bem. Mas eu queria a sua sugestão pra saber se você consegue se organizar, saber o que tá acontecendo. O horário fixo não tá tendo, eu tô testando vários horários. Mas, tá chegando a notificação? Se não tá chegando, clica aí no inscrever-se e ativa o sininho, tá bom? Isso é importante pra mim, principalmente pra você que consome conteúdo mobile, tá? Porque, querendo ou não, é uma outra divisão aqui no canal. Eu não sei se eu faço, às vezes, no outro canal. Eu não vou fazer, preguiça. Então, eu vou só dar um jeito de organizar aqui, tá bom? E é isso, vai pro vídeo que tá irado. Um beijo, tchau. A gente vai fazer um grindzinho do passe de batalho. Ih, a 10x10 aqui vai ser... Uh, mano. Será que eu tô com classinha de sniper? Não é ideal, mas vai. Vou soltar uma classe boa de sniper depois, tá ligado? Nossa, todo mundo me olhando, velho. Que medo. Vamos pegar. E vamos brincar um pouquinho nessa aqui. Porque eu adoro dar uma brincadeira de sniper nesse game. Nossa, mas já fui o primeiro. Nossa, e já foi o segundo. E o terceiro. Ai, ai. E o quarto. E o sétimo. E o sétimo. E o sétimo. E o sétimo. Ah, nas costas não, velho. Ai, que injusto, mano. Não, não é blind shot mesmo. Vambora. Vambora. Nem ferrando, velho. Estão deixando a gente sonhar. Ah. UAB up. I'm blind. UAB online. Capturing A. Sentry gun ready to deploy. I'm down. Please back up, bitch. Reloading. Losing bravo. Capturing alpha. Reloading. Cover me. Lost. Hunter killer drone deployed. Friendly sentry gun deployed. You're capturing bravo. UAB online. UAB online. Losing alpha. UAB online. It's too close. Fight harder. Reloading. Capturing B. We've taken lead. Sentry gun deployed. UAB online. Keep on them. We're winning this world. Only sentry gun deployed. Follow me. Stealth chopper inbound. Oh, yeah, baby. Nookie bomb. Nookie bomb. Capturing alpha. Ah, não foi fácil. Não foi fácil. Mas rolou. Demorou. Mas rolou. Foi incrível. Se eu falo pra vocês que eu não gravei essa partida, vocês acreditam? É lógico que acreditam. Porque é a minha cara. Ah, elas me... Mas tudo bem. Foi o orf. Foi o orf. Foi o orf pra cacete. Né? Mano, sem caô nenhum. Belezaço. É-des personas tentativos foram gravados. Ok. O orf. O orf. Estátate a topar inbound. Sentry gun ready for deployment. e não deu morri 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 foi intenso foi oi 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 a a a a a a a Passando a lambida, mas não consegui. Ia ser incrível também. Pode chamar outro helicópterinho pra cá. E um anti-vanti pra eles. Já fiz minha parte nessa partida já. Não tenho que fazer mais nada não. Tá safe, tá safe, tá safe, filho. Esquece, irmão. Esquece! Vambora. Foi uma boa partida, foi uma boa partida. Foi uma boa partida. A ideia de puxar a snipe aqui foi sensa... Eita! Caralho. Tirou dentro da orelha do maluco, mano. Essa, meu irmão... Você... Foi braba. O quê? Como isso? Mano, como eu puxei nuke e fiz menos pontos que o irmão? Não, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Não aceito, não aceito. Mano. Ah, ele fez 67 kills. Cê é louco. Ok, mandou bem demais. Mais...